Hoje nós vamos explorar algumas coisas bizarras capturadas pelo Google Maps de novo. Bora começar com o nosso primeiro, saindo aqui do nosso queridíssimo Brasil. Bora lá, tamo aqui numa ilha que ainda é na América do Sul, pelo visto. Chegamos em uma praia, uou! Já começamos bem, já começamos bem. Olha isso, aqui nós temos simplesmente um navio que tá abandonado, né? Pelo visto ele veio aqui pelo oceano, chegou aqui, fez até um zigue-zague por essas ilhas. Conseguiu chegar até essa praia, mas aí aconteceu isso, né? Eu acho que ele emperrou aqui nessa areia toda, tá vendo? Ele foi vindo e aqui devia ser muito raso, não sei. Mas, mano, por algum motivo a pessoa abandonou esse navio aqui. Ó pra você ver como é que ele tá quase destruído. Será que esse aqui era um navio que tava vindo escondido? E aí, tipo, eles não podiam avisar as autoridades pra ajudar a tirar o navio e abandonar, largar o navio aqui? E às vezes fizeram até essa casinha pra morar? Porque, ó pra vocês verem, não tem casa nenhuma outra perto, mano. Isso é uma ilha que parece que é só essa casa na ilha inteira, tá vendo? Caraca, mano, será que os donos desse navio estão morando nessa casinha atualmente? É uma teoria que eu acabei de criar, entendeu? Ou então, esse navio é extremamente antigo e tem tesouro aqui. E aí algumas pessoas fizeram uma casa aqui pra ficar explorando o tesouro que tinha dentro desse navio. Teoria número dois, entendeu? Cria suas teorias aí e escreve nos comentários. Vamos pro próximo. Vamos lá, saindo aqui dessa ilha, tamo viajando pelo mundo. Tamo indo pra bem longe, inclusive, virando. Fomos pro outro lado do mundo. Outra ilha e... beleza. Chegamos num lugar aqui que me parece ser apenas nuvem, né? Nuvem e uma montanha, pelo visto. Mas tudo bem, quando é assim, o que a gente faz? Isso mesmo que... Uou! Já entrou sozinho. Já entrou sozinho. Mano, que isso? Olha o tamanho desses ossos, mano. Pelo amor de Deus, isso aqui é um osso de... De... Triceratum? Tô brincando, eu não sei qual que é o nome do dinossauro, Mas tem um dinossauro que tem exatamente esse rosto. Olha só, esse é o dinossauro que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Olha como que esse osso parece com esse dinossauro, mano. Caraca, velho, que da hora, mano. Uou, olha isso. Olha esse aqui. Esse aqui é gigante também, hein. Caramba, só osso gigante, mano. Inclusive, o cara ficou meio bugado aqui, ó. Na hora da foto, mas enfim. Uou, que isso? Não, mentira. Que isso, mano? Isso aqui não é um dinossauro, não. Caraca, será que isso aqui é um gigante? Era um gigante antigamente? Olha, os dentes estão aqui até agora, mano. Caraca, será que antigamente realmente existiam gigantes? Olha isso. Tem aqui os olhos, o nariz e a boca. Tem mais? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais. Olha aqui o tamanho dos ossos, mano. Que da hora, velho. Isso aqui é uma das coisas mais da horas que o Google Maps já falou agora, que eu já vi, tá ligado? Mais da hora de todas. Muito, muito, muito doido. Vamos pro próximo. Tá, tamo saindo aqui da ilha, que é a mais da hora até agora pra mim. E fomos agora pra Europa? Não entendi direito, mas tudo bem. Chegamos aqui. Que isso? É um telefone gigante? Tá, esse aqui não precisa nem te entrar no... Pegar o bonequinho e colocar, tá ligado? Isso aqui a gente já vê que é um telefone gigante. Simplesmente, é uma pracinha, tá ligado? É uma praça, uma rotatória e tem um telefone gigante. Tipo assim, você faz a rotatória nela olhando pra esse telefone. Será que tem como colocar o bonequinho em algum lugar pra vir mais de perto? Deixa eu ver. É, pelo visto não tem não, mano. Se eu colocar aqui, ó. Ele buga, tá vendo? Mas é da hora, né? Telefone gigante. Enfim, bora pro próximo. Estamos saindo aqui, porque eu acho que era na Europa mesmo. E estamos indo agora para outro local. Parece uma ilha. É uma ilha. Oxi! Não, mentira. Caraca, rapaziada. É uma ilha totalmente formada de lava. Olha que da hora, mano. Isso é o verdadeiro chão é lava da vida real, tá ligado? Nessa ilha, se você chegar de barco, literalmente, todo o chão dessa ilha é lava. E olha aqui. No meio da ilha, parece que realmente a lava ainda estava em formato líquido. Tá vendo? Um formato aí pastoso. Será que isso aqui era um vulcão? Provavelmente, né? Se tinha lava. Eu não sei se tem alguma outra coisa que tem lava que não seja um vulcão. Só que é estranho, porque não sobe, tá vendo? Não tem aquela montanha, assim, que forma o vulcão. Isso aqui é basicamente uma lava que parece que surgiu no meio do oceano e formou essa ilha que é inteiramente formada de lava, tá ligado? É rocha pura de lava. Mano, que da hora. Eu nunca tinha visto isso pelo Google Maps. Será que tem algum lugar que dá pra colocar aqui o bonequinho? É, pelo visto não. Se a gente colocar, vai ficar a mesma coisa, ó. Simplesmente uma ilha totalmente formada por lava. Obviamente que o Google não ia vir aqui na lava pra ficar filmando pra gente, né? Então bora pro próximo. Bora lá. Tamo viajando agora pra outro lugar. Eu já não faço ideia, tá? Ficando tudo confuso aqui os lugares onde a gente tá indo. Tamo no meio de uma floresta. Tá, é realmente no meio de uma floresta. Mas assim, tem cidade aqui perto, tá vendo? Tem uma cidadezinha. Olha que legal a cidade, mano. Parece que a cidade é só enquanto tem essa estrada, tá ligado? A cidade é toda na borda da estrada. Muito da hora isso. Eu já vi algumas aqui na minha cidade também. Mas enfim, vamos focar no que importa, que é esse pontinho aqui pelo visto que tá no meio da floresta. Por aqui não parece nada, né? Parece o quê? Um disco voador? Não, não tá parecendo um disco voador. E quando é assim, vocês já sabem, né? Pega o bonequinho. Uou! Olha o tanto de lugar que tem pra colocar o bonequinho. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Em cima do negócio branco, pra ver o que que é. Ah, o que é isso, mano? Oxi! É um lugar meio abandonado. O que que tem aqui pra dentro, mano? Uou! Olha isso, mano. Tô descendo aqui as escadas. E olha que bizarro. É tipo um porão mesmo, tá ligado? Porão de uma casa abandonada, basicamente. Olha que estranho. E vocês tão percebendo que tem um buraco aqui? Será que tem mais salas pra baixo, só que ninguém descobriu ainda? Talvez é só cavar que vai descobrir uma passagem secreta ali pra baixo, tá ligado? Mas e aqui em cima? O que que tem aqui em cima? Vamos ver. É, galera. Cheguei aqui em cima e parece que não tem muita coisa não. É só um lugar abandonado mesmo. Uou! Que isso? Isso é um monstro. Parece um monstro, tipo, petrificado, tá ligado? Olha isso, que estranho. Olha, mano, o rosto, tá vendo? Meio que um cabelo ou alguma coisa caindo por aqui. E isso aqui é a mão. Olha essa mão, mano. Não, sério, sério. Quem tirou essa foto, o Google Maps quando entrou pra tirar essas fotos, simplesmente não tinha medo nenhum. Olha que bicho bizarro! E num lugar totalmente abandonado, velho. Olha isso. Não dá pra entender que lugar que é esse, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto, mano. Não dá. Que isso? Deixa eu ver. Ah, tô atrás agora. Olha isso, atrás do bicho. Parece meio que as costas dele, tá vendo? Mano, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Eu não sei o que é mais bizarro. Aqueles ossos gigantes que estavam lá no meio do campo ou esse monstro petrificado aqui, tá ligado? Imagina você entrando aqui à noite, tá chovendo pra caramba, você tá lá fora, você vem correndo, entra nesse lugar aqui à noite e dá de cara com isso, mano. Sério, eu arrepiei. Eu arrepiei de verdade. Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam pior, tá? Mas vamos pro próximo. Vamos lá. Viajando aqui pro próximo. Caramba, arrepiou o último, tá? Arrepiou bastante. Chegamos aqui, é uma cidadezinha pelo visto, não é o meio da floresta e o Google Maps levou a gente pra cá. Não sei o que que significa isso, mas quando é assim, vocês já sabem, né? Pega o bonequinho e já temos três lugares aqui, ó. Três lugares. Vamos colocar aqui pra ver esse primeiro lugar. Que isso? Oxi, que da hora, mano. São aqueles personagens de carros, tá ligado? Vocês já assistiram aquele desenho de carros? Olha que da hora, mano. O caminhão de bombeiros e esse caminhão. Como é que era o nome desse caminhãozinho, velho? Eu não lembro como é que era. É tipo um reboque. Quem souber, comenta aí, mano, o nome desse caminhãozinho. Mas da hora, né? Eles três juntos aqui. Parece que é tipo um lugar de carro, tá vendo? Cars on the route. E aí eles colocaram esse enfeite aqui do lado de fora. Achei muito da hora. Vamos pro próximo. Indo pro próximo aqui, a gente sai do continente onde a gente tava e vamos pra uma ilha. Opa, eu gosto quando tem ilha, mano. Quando tem ilha, normalmente é negócio abandonado. Meu Deus do céu! Vocês estão percebendo a mesma coisa do que eu? Olhem bem pra essa imagem e veem se vocês reparam alguma coisa estranha. Tem uma pegada bem aqui. Pegada de dinossauro, mano. Olha isso! E sabe o que é o problema? Que a pegada vai andando. Olha só, como se um dinossauro realmente estivesse caminhando por aqui. Olha só, outra pegada, outra pegada. E aí some aqui nessas nuvens, tá ligado? Mano, que lugar bizarro. Vem, são pegadas de dinossauro de verdade. Então, pera, aqueles ossos, eles podem ser de verdade também. Porque se tem pegada de dinossauro... Olha aí, olha o tamanho, mano. Aqui você vê a estrada. Aqui normalmente é uma estrada onde passa carro. Então o carro normalmente seria do tamanho dessa mãozinha que tá aí na tela de vocês, tá vendo? Olha o tamanho do carro dentro de uma pegada dessas. Mano, um dinossauro passou por aqui. Isso tá muito óbvio. Será que tem mais aqui pra trás? Pior que não, mano. Pera, aqui não tá parecendo aquele mesmo lugar onde a gente achou aqueles ossos? Se eu pegar esse bonequinho aqui... Olha isso! Não, mentira. Mentira, é aquele mesmo lugar, rapaziada. É aquele mesmo lugar, rapaziada! Aquelas pegadas realmente são desses ossos, mano. Não tô acreditando. Mano, sério. Esse é o Coisas Bizarra dos Google Maps mais bizarro que eu já vi na minha vida. Mais bizarros de todos. Enfim, vamos pro próximo, então. Tamo viajando aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar agora, né? Se cada hora tá parecendo uma coisa mais bizarra que a outra. Ah, não. É um avião. É um avião, rapaziada. Olha só. Se a gente for ver daqui, a gente tá aqui perto do México? Aqui é México? Eu não sei. Eu não sei se aqui é México. Mas enfim. Se a gente vai chegando perto, perto da costa aqui, ó. A gente vai chegando perto e chega até um avião que simplesmente tá no meio da floresta, mano. Não sei como esse avião veio parar aqui, né? Não sei se ele tá abandonado aqui ou se ele simplesmente veio parar aqui de alguma outra forma. Mas, mano, normalmente a gente acha avião, sei lá, no meio da água, tá ligado? Mas dessa vez a gente encontra o avião simplesmente na floresta. Olha isso. Ele parece que realmente aqui é tudo árvore, ó. Cobriu ele, tá vendo? É, bem bizarro. Mas enfim, bora pro próximo. Beleza. Vamos pro próximo, saindo aqui daquele lugar. Eu acho que a gente tá indo pros Estados Unidos ainda, mano. Tamo nos Estados Unidos ainda. E chegamos. Chegamos em algum lugar que parece não ter nada, né? Olha só. Parece ser só um, tipo um porto, tá ligado? Um lugar assim. Então vamos pegar o bonequinho e vamos colocar aqui pra ver o que que é. Tá, vamos colocar nesse primeiro aqui. Já tem um aqui também. Será que é aqui? Não, vamos colocar aqui primeiro. Tem três perto. Que isso? Caramba, um violino gigante. Cara, olha isso. No meio de um lugar, da hora de ficar, inclusive. Parece que vem navios e param aqui, tá vendo? Pra as pessoas entrarem ou saírem e tudo mais. E tem um violino gigante. Olha o tamanho disso, mano. Isso aqui é o quê? Um prédio de uns cinco, seis andares? Parece, não parece? O equivalente, né? Não é um prédio. É simplesmente um violino. É uma obra incrivelmente feita, inclusive. Da hora. Mas enfim, vamos pro próximo aqui. Tá, estamos saindo aqui agora da América do Norte. E não sei pra onde a gente tá indo. Viajamos por cima do oceano e chegamos no vulcão. Que isso? Mano, olha só, pera. Estamos em uma ilha, certo? Em uma ilha onde tem um vulcão. Aqui, nitidamente, você vê o formato de um vulcão, né? Só que pelo visto é um vulcão que não tá em erupção. Só que quando a gente chega perto, a gente se depara com um coração. Por que que tem um coração nesse vulcão, mano? Será que isso aqui é um buraco? E aí lá dentro tem lava? Mano, da hora. Da hora. Eu acho que sim. Isso aqui foi mais uma brincadeira da produção, só pra eu dizer o seguinte. Que é com esse coração que eu finalizo esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem que eu traga mais coisas bizarras e flagradas pelo Google Maps, deixa muito like, tá? A produção disse que encontrou várias outras coisas, mas a gente vai deixar pro próximo vídeo se vocês deixarem muito like nesse. Então deixa muito like e comenta aí. Quero mais um vídeo de coisas estranhas e flagradas pelo Google Maps, fechou? Comenta aí isso que eu trago pra vocês. Até o próximo vídeo e falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho